Olá minha gente, no vídeo de hoje vamos passar para vocês noções de como colocar legendas em seus vídeos através do Windows 10 sem a necessidade de instalar novos aplicativos. Você que gravou aquela sua memória, agora vai ficar bem legal com a introdução de legendas tanto no início como no final do vídeo. Através do Windows 10, vamos no menu iniciar, programas e procurar o item editor de vídeo. Localizado, vamos dar um clique e aguardar um pouco até a abertura do aplicativo. Aberto o aplicativo, a mensagem de boas-vindas e logo no início, no campo superior esquerdo, você vai ver a opção de novo projeto de vídeo. Vamos clicar nessa opção para abrir efetivamente o programa e colocar no vídeo que queremos introduzir legendas. Primeiro passo é dar nome ao vídeo. Vai abrir uma janelazinha onde você vai colocar o nome do seu vídeo que você vai querer trabalhar. Clicando nela, ele vai abrir a opção do meu computador para você localizar onde está o seu vídeo. Vai abrir a opção do meu computador e daí você vai selecionar o vídeo que você vai querer trabalhar. Localizado o arquivo, dê um duplo clique. E aí perceba que o vídeo vai figurar no campo biblioteca do projeto. E aí o passo seguinte é você arrastar esse vídeo para a área de trabalho, no campo inferior. Em seguida, vamos no campo adicionar cartão de título. Veja que ele colocou uma telazinha com o nome título e aí você agora vai trabalhar na edição da legenda que você quer colocar. O passo seguinte é clicar nessa opção texto, daí ele abre uma tela cheia e uma opção de fontes. Fonte simples, aventura, negrito, elétrico, são várias as opções de fonte para você escolher. Veja que em cima tem um campo título. Então, primeiro passo, vamos escolher a opção simples e em seguida a digitação. Vamos colocar aqui festa de fim de ano. 2019, 2020. Veja que abaixo no campo inferior direito tem uma opção de layout, onde você pode localizar essas legendas. Pode ser em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo. Vamos deixar centralizado. Pronto, feito isso, vamos para o passo seguinte, que é colocar a duração dessa legenda. Ou seja, antes de iniciar o vídeo, vai ficar apresentando essa legenda, depois sim, entra a visualização do vídeo propriamente dito. Colocamos aqui dois segundos, colocamos aqui dois segundos, e o passo seguinte vai ser colocar os sinais. Aí vamos novamente naquela opção de adicionar cartões. Desta feita, arrastamos para depois do vídeo. Damos um clique em legenda, o texto. Ele abre novamente em tela cheia. Desta feita, vamos optar pelo formato alegria. Veja que ficou bem diferente, bem alegre. E lá no campozinho de texto, vamos colocar fim. Concluído essa telazinha, você vem na opção de duração da etapa. E aí perceba que agora, embaixo na linha de trabalho, na linha do tempo, teremos a entrada, a legenda com a entrada, tem o vídeo propriamente dito, e a tela final. O passo seguinte, é concluir o vídeo. Ao dar um clique nesse botão, abre a opção da qualidade do vídeo que você deseja. O recomendado é alta resolução, mas existe a média e a baixa. Se você eventualmente precisar de postar, por exemplo, em uma rede social e quer um vídeo mais leve, você escolhe a alternativa baixa ou média. Mas vamos fechar o nosso aqui, como é recomendada. Dando um clique, ele vai fazer o trabalho de exportação. Na tela aqui, não é visível, mas ele abre a opção, você dá um nome a esse vídeo editado. Em seguida, ele faz o processo de exportação. Na tela fica exibindo, exportando. Por fim, está feito aí o nosso vídeo. Bom, minha gente, por hoje, ficamos por aqui. Um próximo vídeo, mostraremos a vocês como colocar legendas sobrepostas às imagens.